Olha, todo mundo sabe que as baratas são animais muito resistentes, elas não morrem muito fácil. Mas, apesar de serem animais muito resistentes, às vezes elas morrem de maneiras meio idiotas. Essa aqui, por mais que estivesse mexendo a perninha ali, não estava mais viva, ela estava ali tendo seus últimos espasmos. Mas o que chamou a atenção nesse vídeo de verdade foi esse treco enorme aqui que parece uma bolsa de água. Esse ali é um dos órgãos da barata e é o que ela usa para armazenar alimento. Esse órgão delas é chamado de papo. Isso mesmo, barata tem órgãos. Só que nesse vídeo aqui ele está repleto de um líquido ali que parece água. Ou seja, provavelmente essa barata morreu afogada. Na verdade, parece que ela encheu tanto esse órgão de líquido ou água ali que o seu corpo rompeu. E é por isso que ela ficou ali meio que partida ao meio, porque esse órgão simplesmente pulou para fora do corpo dela e dividiu o corpo dela em dois. Bizarro, né?